Querida, você é sensacional. É claro, eu adoraria te ver. Angélica, quanto mais rápido, melhor. O que você acha de nos encontrarmos no restaurante que fica em frente ao meu escritório? Eu marquei lá com o Demetrio, mas nós podemos nos encontrar assim que ele sair. Bom, é claro, bebemos alguma coisa e comemos. E depois, o que disser a imaginação? Lembre-se do que eu disse, a única maneira de vencer a tentação é se entregando a ela. Sim, depois podem acontecer muitas coisas. Coisas que não se podem planejar. Mas certamente, nenhum de nós dois esquecerá amor. O que você acha, querida? Tá. Obrigado. Saúde. Meu querido Demetrio, realmente todos nos surpreendemos ao saber que você é o pai do ângel. Essa é uma coisa que ninguém esperava. Mas e a mãe? Eu não acho que seja assunto seu. Demetrio, amigo, por que está me respondendo assim? Eu sempre fui seu amigo. E sempre estive ao seu lado. Se isso é verdade, este é o melhor momento para você demonstrar. Eu preciso do seu apoio, Bruno. Que tipo de apoio? O Estevam vai deixar a critéria do Conselho meu futuro. Mas você tem que votar a meu favor para que não me destituam ou emitirem as ações das empresas. Não pode me deixar sozinho neste momento, Bruno. Caramba. Nossa. Eu não sei, Demetrio. Te apoiar é ir contra o Estevam. E isso é coisa que não me convém. Mas não acabou de me dizer que é meu amigo? Eu estive ao seu lado sempre que você precisou. Agora não pode me dar as costas. Lembre que temos sido cúmplices em muitas situações, não é? Ou já esqueceu quando tentamos comprar as ações do Rufino Sanches. Sem que o Estevam soubesse. E seria tão lamentável que o Estevam soubesse junto com outras coisas mais. Caramba. Você está me ameaçando? Ou me chantageando? Não, não, não. Só te peço para continuarmos unidos como até agora. Não vai terminar com nossa aliança que tanto tem nos beneficiado, principalmente você. Lembre-se de que eu não tenho muito a perder. Agora o seu brilhante futuro... Estaria em jogo. Que maravilha! Que maravilha! Olha aqui, Demetrio. Eu não aceito ameaças. Nem chantagem. Que isso fique bem claro. Pense bem, Bruno. Não tem nada pior que um amigo se transformar em inimigo. Principalmente se esse amigo conhece muito bem seus segredos. Eu poder... Eu... Bom, eu... Poderia me transformar em algo terrível para você. E perigoso. Daniela, querido. Nossa, que milagre. Há quanto tempo não veio me visitar. Senta, por favor. Te ofereceram alguma coisa? Sim, obrigada. Eu não quero nada. Poxa, mas nem tem me ligado, nem nada. O que te trouxe aqui? Olha, eu estou estranhando. Não queria voltar para minha casa e não sabia para onde ir. Nossa, obrigada. E foi aí que você se lembrou que tem uma amiga que é maravilhosa e que se chama Fabiola. Para isso tinha que servir. Olha, eu estou com muitos problemas, Fabiola. Eu não tenho sequer tempo para responder aos seus sarcasmos. Está mal. Nunca fala das suas coisas, Daniela. Olha, não imagina como me sinto. Desde que eu soube que Ângelo é filho do Demetrio. Essa notícia me arrasou. Estou de cabelo em pé, nervosa, não durmo. E para culminar, Ana Rosa está outra vez na clínica psiquiátrica. Que? Tem razão. Mas como vão as coisas com o Demetrio? Eu imagino que ele esteja se comportando bem com o Demetrio. Claro, porque afinal de contas foi tudo por culpa dele. As coisas vão pior. Estamos fazendo terapia de casais. Para ver se salvamos nosso casamento, mas... Olha, eu nunca teria imaginado. O Demetrio está cada dia mais distante, mais afastado de mim. Hoje, na terapia eu pedi que me acompanhasse para ver a Ana Rosa e disse que não. Porque tinha que sair com o Bruno para comer num restaurante que fica perto do escritório. Senhora, chegou esse telegrama. Disseram que é do Canadá. Obrigada. Vai, retira-se, por favor. O Canadá? Um telegrama do Canadá? Vocês têm negócios no Canadá? Não te interessa. É um assunto pessoal, não tem por que se meter, Daniela. Você escutou? Não se meta nos meus assuntos. Bom, mas se não pode me ajudar, acho melhor ir embora. Eu não tenho nada a fazer aqui. Você pode fazer o que quiser. Eu não pretendo te deter. Bruno. Tomara que não se arrependa de ter me voltado às costas. Boa tarde. Maldito desgraçado. Por mim pode se afundar. Eu não vou mover um dedo para impedir. Olá, Bruno. Angélica, bem-vinda. Nossa, ficou linda de rosa. Eu esperei o Demetrio sair para poder conversar com você com mais privacidade. Eu sempre disse que uma mulher discreta é uma mulher inteligente. Sente-se aqui. Obrigada. Sente-se aqui, por favor. Mas nós não estamos muito longe? Já estamos perto. Bebe alguma coisa? Sim, claro que sim. Bom, eu vou querer uma bebida refrescante por causa do calor. Algo realmente excitante. Volte dentro de um minuto, por favor. A senhorita e eu ainda vamos escolher as nossas bebidas. Angélica, é um prazer voltar a desfrutar da sua companhia. Eu ardia de desejo de estar de novo com você. Eu também. Espero que neste momento saia algo mais que uma conversa. A vida é curta, Bruno. E não se deve desperdiçá-la conversando. Que bom que finalmente ela foi embora. O que está escrito nesse telegrama? Eu estou com medo. Meu filho. Como pude te abandonar? Como pude te deixar internado nesse lugar? É preciso que viaje para o Canadá. Corre perigo... de morte. Morte! Solicitamos sua presença. Algo quanto antes. Ele está morrendo. Não. Meu Deus. Ele está morrendo. Ele está morrendo. E depois daqui, para onde você vai me levar? Vou levar você... para a glória. Maldito infeliz! O que está fazendo com essa mulherzinha? Vem cá! Vem cá, sua cachava! O que é isso? Sou idiota! Está pensando o quê? Tivemos toda a confiança, não é? É assim que você paga, cachorra! Olha só como está vestida! Cachorra! O que tem com você, hein? Aja mesmo que eu ia te respeitar! Ai, eu não! Cretina! É para isso que você serve. Você é uma qualquer. Como se atreve? Sai daqui! Sai da minha frente! Não vou te matar! Se o Bruno me procura, é porque em você não encontra o que necessita. Imagina que sim. Olha só como você é, sua safada, cachorra! Eu vou fazer você engolir todas as suas palavras, sua safada! Já chega! De escândalos! Para! Chega! É? É melhor calar. Me desculpem! Eu estou falando com meu marido! Não se mexe na minha vida! Não está vindo! Cachorra! Eu vou ter que pedir que se retirem. O escândalo que provocaram está incomodando nossos clientes. Então, por isso, por favor. Tudo bem, estamos indo agora. Você entendeu bem? Hein? Vamos para casa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! E vamos para casa! Agora! Angélia, eu te ligo depois. Bem, bem. Espero você me ligar, Bruno. Para! Fica quieta! Para! Vamos! Mas que coisa! Você é maluca! E ciumenta! E agora está satisfeita? Você me fez passar o ridículo! Ridículo? Mas que homem estúpido! O que eu queria que eu fizesse? Que ficasse tranquila depois de ver você beijando aquela cachorra? O que eu queria que eu fizesse? Olha aqui, Fabiola. Só foi um beijo. O que mais queria que acontecesse? Que se encontrasse na cama com ela? É um cínico. Já chega de discussões. Essa coisa De ficar me espionando Nunca! Eu nunca achei Que fosse capaz De se rebaixar tanto! Fui te procurar Por quê? Por que chegou esse telegrama? Do Canadá? Nosso filho está morrendo Temos que ir o quanto antes Por isso fui te procurar Pra... Pra dizer que nosso filho vai morrer NSCOMMA N Chloe E aí Tchau E aí Foi